Estou aqui com o Sidney que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Sidney? Fala pra mim. A bronca fizeram essa obra aqui, ó, que nem aqui nesse local que fizeram. Já está empossando. Vamos situar. Que obra é essa? Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a Avenida Engenheiro Tomás Magalhães, aqui na Baixada da Vila Alpina, né? Baixada da Vila Alpina. Aqui está o córrego da Engenheiro Tomás Magalhães. É obra de canalização do córrego. De canalização, então. Fizeram as pistas laterais estreitas e deixaram muito tempo dentro do rio. O esgoto caindo por fora do rio, nas muretas que fizeram. Deixa eu mostrar lá. Está lá, né? Os canos que jogam esgoto aí dentro. Em cima das muretas. Nem dentro do rio está jogando. Deixa eu mostrar aqui a rua. A rua, essa já existia, né? Essa já existia. Que sai ali da Hermeto Lima e liga aqui com a Caruso. E aqui, essa foi aberta. É a rua mais estreita, é. Essa foi aberta. É, essa é que ficou mais estreita. Aqui liga com a Avenida dos Estados. Sai aqui da Caruso e liga com a Avenida dos Estados. Você está dizendo que a via ficou muito estreita. Muito estreita. Se quer, no caso do meu, quebrou uma perua, onde para passar com outro carro, tem que passar quase raspando o outro veículo. Ficou difícil. Se é um caminhão, piorou. E aqui está impulsando água, na obra que fizeram na ponte. Aonde? Aqui, de ambos os lados. E sem sinalização, né? Eu sei, tem ainda não passou. Nem passou ninguém, não tem sinalização nenhuma. Quer dizer, está impulsando em cima da ponte, a pista lá na frente está estreita. Impulsando água todinha. Mas se alarga a pista no estreito ao rio? Não, não. Não porque tem espaço suficiente. Dava. Quando chove muito, a água do rio não transborda. Não transborda, mas só que a pista é enche d'água. As pistas estão cheias d'água na latidade. Estão cheias d'água na latidade. Ou seja, ainda precisa fazer um ajuste aqui. É, precisa fazer um ajuste. Não tem boca de lobo que joga água para dentro do rio, que não fizeram, pode ver que não fizeram. Não, boca de lobo. Ah, na pista não tem a boca de lobo que recolhe a água da pista e joga para o rio. Tá. Quer dizer, ficou difícil então. Ficou difícil. A sinalização aqui está precária, porque quem tem que andar na mão certa, anda na mão contra a mão, o outro vem na mão errada, não tem sinalização. O pessoal ainda não está sabendo. É, então. Esse é um risco aqui de acidente. Esse aqui é um risco. Essa é a tua bronca. Essa é a minha bronca, tem que dar um jeito aí. Tá dada a bronca do Sidney aqui, na engenheiro Tomás Magalhães, na obra de canalização do córrego da engenheiro Tomás Magalhães. Pelo menos saiu, né? Não canalizou como queria, não fechou por cima, a canalização aberta, mas está melhor um pouco. Mas tem que melhorar mais. Essa é a bronca. E mau cheiro, né? Esse tem que conviver. Esse tem que arrumar. Tá certo. E rato aqui, tem muito? Deu uma diminuída. Diminuiu. Então tá dada a bronca. Obrigado a isso aí. Falou, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.